Atendendo os seus primeiros clientes, você vai mudando de habilidade e de nível na aplicação, na técnica. No começo você vai ter dificuldade, no começo você vai ter que pensar como qualquer habilidade nova que você aprende. Você aprende a dirigir. Então, é normal que no começo você sim tenha insegurança para dirigir. Eu lembro que quando eu comecei a aprender a dirigir, a minha perna ficava tremendo. Eu estava ainda, tinha acabado de ter as aulas da autoescola, 10 aulas só, é muito pouco tempo. E eu ficava muito tenso para dirigir. Eu não conseguia sequer pensar no caminho que eu ia ter que fazer e dirigir o carro. Eu tinha que parar para pensar no caminho. E só depois é que eu conseguia sair com o carro, porque não estava internalizado ainda. Todo aquele conjunto de movimentos e de manobras que eu tinha que fazer. E com a EFT é assim também. Você vai começar, você vai ter que pensar muito, vai ser desgastante. Você vai sentir ali um certo nível de esforço para aplicar a técnica. E depois aquilo vai ficando cada vez mais natural. E você vai saindo daquele nível básico de habilidade. Você vai adquirindo o nível médio, depois o nível mais avançado. E depois pode chegar até no estado da arte, que eu explico lá nos vídeos da imersão gratuita. Que é um estado onde você fica tão integrado com a ferramenta, tão... A sua impressão fica tão aguçada e você ganha tanta habilidade com a técnica. Que é como se você e a ferramenta fosse uma coisa só. Igual o músico, né? Quando ele chega nesse estado de tocar um instrumento, um violão, um piano, ou seja qual for o instrumento. Parece que ele e aquele piano é uma coisa só. Parece que ele e o violão é uma coisa só. E ali você gera os resultados mais incríveis, mais impressionantes. Mas isso vai levar tempo também para você alcançar. Você vai precisar de muita prática, muito treino e orientação. Então é muito importante também você ter orientação. Você estudar a técnica, ter orientação, trocar a sessão, tirar dúvida para você evoluir. Ter orientação com alguém que tem mais experiência do que você.